Gente, fui tentar jogar de Disciple e apanhei, então eu não vou jogar de Disciple, eu vou jogar de Naidibor. Muito chateado por ter apanhado. Vou com a roupinha suja. Eu acho que ele ganhou um acessório dele, né? É delícia. Hum, isso aqui não combina. Mas eu vou colocar. Não combina com nenhuma skin dele essa porra aí. Até isso aqui combina mais. Mas enfim, minha build é essa daqui, ó, tem Impulse, vi que é tudo nele. E é isso, eu vou com um TP. E agora? Acho que eu vou pra ponte. Aproveitei e já pulo dela. Porque se eu for lá, eu tô fugido. Ah, achei a mãe preta, vou ficar nela mesmo. O problema é que ela me contere, né? Isso é foda. Tudo. Ah, tá. Aham, tá bom. Qualquer coisa vai me avisando, tá? Qualquer coisa vai me avisando. Não ganhou dash quando pulou a janela logo. Provavelmente tinha Flywheel. Enchantress não usa Tide. Game Sense aqui. Tem que ter Game Sense. Se não, tu só se fode. Mentira! Tudo. Nossa, que paciente esquisitinho, né? Eu amo ele. Tudo. Bom que já deu um early save nele. Ai gente, eu não consigo me cansar do design desse Hunter. É muito legal. É muito legal o design dele. Não tem nem como. Morreu. Toma. Tudo. Só dar uma chupada que ele já cai. E ai Seer, tu vai salvar? Como é que nós vamos fazer? O paciente já morre. Então tá safe. Eu passo direto pelas pallets, docinho. Eu não tenho medo não. Psicóloga bem ali, plena. Oi Psycho. Morre. Odeio você. Meu maior arrependimento é ter pego essa skin dela. Essa cauda dela. Não me desce. Não consigo gostar. Se eu pudesse eu devolvi a ela e a Frost do Ucheng. Se tivesse a opção, né? Ai, não quero mais. Quero devolver. Devolveria. Morre. Não tenho paciência pra main survivor, sabia? Não tenho. GG. Parece uma partida então. Se for o mapa que preste, eu vou com ele. Se não... Foi triste. Tô achando que essa psicóloga, ela é main gravekeeper. Se eu não me engano, quando eu tava disputando os tops de gravekeeper, ela tava em segundo lugar. Logo atrás de mim. Então, eu acho que ela é pra player. Ela é high tier. Espera ela comentar. Provavelmente ela é high tier e tá com esse... Servo aí. Pra eu ter caído com um servo. Exato. Ai, ai, vamos ver. Tá main fighter. Não dá pra saber. Mas eu acho que é. Ou é uma seita que usa esses nomes com X aí. Porque... sei lá. Não. É só eu não achar ela que é GG. Tem alguém aqui. Espere que seja The Mind Design. Forward. Pra ler. E aí, por favor. Ou o F1. Não deixa ficar o F1. Tudo pra mim! Acorda, forward! Garotinho sacana! Você é muito sacana, forward! Biscatinha, salvou direto! Que coragem! Muita coragem da tua parte, sabia? Muita coragem! Show de bola! Minha mão tá suando! Tá, agora eu tô no aberto! Duvido tu salvar ele! Droga do Pijito! Vou colocar você aqui pra descansar! Aqui você tá meio cansadinha, né? Deve ser difícil ser o Top 10 Pinder, né? Então você deve tá cansado! Tchau! 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 Arrasou Top 10 spanker Depois eu tenho que olhar a Top Grave Keeper Ver se ela tá lá ainda O bom do Nightwatch é que não exige Muito QI pra você jogar com ele Poucos dias de treino Você já detona Nossa que tudo Tá bom Flywheel Cadê o Flywheel Tudo Assim que eu amo A Dungeon não vi Aqui Show Nossa esse dash dele Tá muito curto Achei a cegueta Em algum lugar Por aqui Oi Acabou pra você Tá muito curto Bufo Não vou ser friendly Não gosto de The Minds Eye Bonac Nut Ai, eu amo Enfim, galera Essas foram as partidas de Night Gore Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima, então Tchau, tchau Já vou olhar o papo ali Pra ver se essa menina tá lá